Ah, agora eu tô. Véio, para. Véio, para, véio. Véio, para. Tipo, você também tem uma boa, tipo. Não, eu quero ter cagada. Eu tô cagada? Não. Você tem certeza? Certeza. Pop, por que eu nunca fico cagada? Pop, eu nunca fico cagada. Ah, que mentirinho! Nossa! Eu fico com a pota, né? Ai, eu meti o dedão na frente. Tá doendo, porque eu tenho desapertado. Eu chutei. Gente, ele tá com o meu tênis, mano. Eu dei uma cabeça. Ai, minha cabeça. Mano, parecia aquela cabeçada que eu tenho na Jubertão, tá ligado? Ai, eu não presta. Fala, Juana, eu fico com você também. Eu não tenho que fumar meus peitos. Tá boa, né? Ai, meu Deus. Pichinha, tá lá. Tá lá, não, tá chorando. Nossa, que bêbado. Mano, ela fez uma cirurgia. O que que ela fez? Eu ia cair em casa. Foi isso que eu te bati. Como é que chama quando ela faz cirurgia? Castra. É, ela consegue falar que ela... Falcou. Ai, pipi. Amor, não. Oh, meu Deus. Gato. Tu perdi meu tom. Mano, achei que você tinha pulado. Eu falei isso. Você acabou de botar um covo. Eu fui subida e eu viro-se igual. Você é mó linda, bebê. Você é muita gatinha. Ai, ai, ai. Vai, filma aí. Vai, você vai fazer isso aqui. Mano, ela tá com uma batinha. Tá com uma batinha. Tá carente. Você tá percebendo que ela tá carente? Percebi. Percebi. Nada. Melhor tá, melhor tá vendo. Melhor tá. Nossa, ela tá muito carente. Coitada, né? Ai, amor. Gente, eu acho que eu quero passar a noite com ela. Aqueles, né? Deixa eu levar pra sua câmera. É, ué. Ai, meu Deus. Tchau, amor. Qual é? Ah, não. Nossa, tá fedendo, gente. Tá fedendo. Eu sabe? Nada, tá bem de boa. É, tá bem de boa. Tá bem de boa, velho. De meu namorado. Não, não. Não é? Inútil, né? É. Tem a serola? Tem a serola? Eu caí de novo. Como é que a serola se tutona, porra? Tem muita formiga estranha Caiu na pára com o colo Falou sério, pega uma pra mim Eu não tenho sorte com essas coisas Daí Passa de zinque